Olá, queridos! Você sabia que Deus te ama desde o vento e da tua mãe? Trazendo um tema, motivados por Deus. Amém? Deixa aí o like e compartilha os vídeos, tá, amados? Estamos indo pra 4 mil. Estou muito feliz. Ajude a levar esse canal pra 4 mil. Tema, motivados por Deus. Texto de Eteranome 31, 6. Que diz, esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor, teu Deus, é que vai contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Queridos, amadas e amados do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o tema de motivação. Muitas das vezes nós sentimos desanimados, sem energia, sem vontade de seguir em frente. Mas Deus te chama para ser motivados por Ele e para Ele. Amém? Quando estamos motivados por Deus, podemos vencer todas as dificuldades e alcançar as vitórias que Ele tem para cada um de nós. Oh, glória a Deus. Aleluia! A motivação vem de Deus, meus amados. Deus é a fonte da vida e da energia. Deus nos dá força e poder para seguir em frente. Deus nos motiva a fazer o bem e a buscar a sua vontade. Aleluia! Deus é tremendo. A motivação é uma escolha diária, queridos e queridas. Devemos escolher ser motivados por Deus todos os dias. Se levantou aí, escolha. Coloca aí um bom vestido, se arrumar, se alegrar para Deus. Nossa alegria não depende de circunstâncias, de ninguém. Mas pelo nosso nome está enrolados no livro da vida, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos ama. Amém? Devemos escolher ser motivados por Deus todos os dias. Devemos escolher buscar a sua presença e a sua vontade. Devemos escolher confiar na sua força e no seu poder. Amém? A motivação nos leva à realização dos propósitos de Deus, você sabia? Sem motivação, você não vai conseguir trabalhar para Deus. Mas com motivação nos leva à realização dos propósitos divinos. Deus tem plano e propósito para as nossas vidas. Amém? Quando estamos motivados por Ele, podemos alcançar esses propósitos. Glória a Deus! Aleluia! A motivação nos dá energia e a perseverança necessária para vencer todas as dificuldades. Glória a Deus! Queridos, conclusão. Conclusão. Que possamos escolher ser motivados por Deus todos os dias. Amém? Que possamos buscar a presença e a sua vontade. Confiando em sua força e poder para nos dar a energia necessária para vencer todas as dificuldades. Eu gosto muito daquele versículo que Davi disse. Eleve os meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? Ele queria dizer o quê? Que ele tirava os olhos dos problemas das adversidades. E ele olhava para Deus. Ele era motivado por Deus. Ei, seja motivado por Deus. Que possamos ser perseverantes e fiéis em seguir os propósitos que Ele tem para mim, para você e para nós. E que através da nossa motivação em Deus, possamos glorificar o Seu nome. Amém? E levar o Seu amor e a Sua luz a todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus! Está disposto a falar de Jesus hoje? Fala para o teu próximo. Fala para aquele que chegar perto de ti. Pergunta assim, como tu estás, meu amado, minha amada? Aí a pessoa vai contar alguma coisa e você diz, olha, Jesus pode solucionar o teu problema. Ei, glória a Deus! Aleluia! Hoje eu amanheci bem motivada, porque todos os dias o Senhor me motiva. Que essa mensagem possa nos encorajar e nos motivar a seguir em frente. Com fé e confiança em Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Deus te ama e é Deus que nos motiva. Se levanta aí dessa cama, se levanta nesse estado aí de tristeza. Olha para o céu, busca força no Senhor. Aí você vai repetir, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso me levantar e sair à procura de novo de emprego, né? Porque ontem as portas foram fechadas, aqui hoje vai fechar. Aleluia! Eu posso me levantar e orar pelos meus filhos, né? Porque ontem meu filho me disse uma palavra dura, que hoje ele vai dizer. Eu vou maniatar aquilo que está fazendo ele fazer assim. E o meu filho vai ser um homem de Deus, obediente. Amém? Levante-se aí desse estado. Motive-se no Senhor. Glória a Deus! Entrega a tua família na mão do Senhor. Entrega a tua vida na mão do Senhor. E você verá esse novo quadro pintado, uma nova história reescrita. Beijo no teu coração. Jesus te ama! E você verá esse novo quadro pintado, uma nova história reescrita. E você verá esse novo quadro pintado, uma nova história reescrita.